Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente eu vou falar sobre o meu autor favorito, C.S. Lewis, mas vou falar do jeito que fala aqui mesmo no Brasil, C.S. Lewis. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre as famosas crônicas de Nárnia, ou quem sabe você ouviu a história de um ateu famoso do século XX que se tornou cristão, ou até mesmo leu alguma frase muito interessante cujo autor era C.S. Lewis. Quem foi esse ser humano? Neste vídeo eu vou dar vários detalhes da vida desse grande escritor. As fontes que eu usei, que eu consultei, foram essas aqui. Este livro, uma biografia, a vida de C.S. Lewis, escrito por Alistair McGrath. Eu li em 2014, uma biografia muito completa, surpreendido pela alegria, uma autobiografia. Também utilizei o livro O Outro Nome de Aslan, do pastor Vinícius Miranda e da Gabriele Gregson, que tem um resumo bem interessante da vida de C.S. Lewis. Um outro livro do Alistair McGrath é esse aqui, Conversando com C.S. Lewis. Clive Staples Lewis nasceu em 29 de novembro de 1898 em Belfast, Irlanda. E por favor, não me diga que ele era inglês, porque C.S. Lewis não era nada fã da Inglaterra. O pai de Lewis era advogado, Albert Lewis, e a sua mãe, Flora, bacharel em matemática. Lewis descreve o pai como uma pessoa de humor oscilante e a mãe de afeição alegre, tranquila. Ele era o filho caçula e amava, gostava muito do seu irmão, Warnie. Vale destacar que esses altos e baixos na vida emocional do pai de Lewis provocaram nele uma aversão às emoções, como se a pessoa se emocionar fosse algo constrangedor, inconveniente ou até mesmo perigoso. Então fica a dica aí para os pais terem cuidado como manifestam suas emoções, porque isso pode marcar a vida de seus filhos de uma forma negativa e até mesmo interferir na sua crença em Deus. O garoto Lewis cresceu numa casa repleta de livros e é linda a descrição que ele faz. Eu vou ler para vocês. Meu pai comprava todos os livros que lia e jamais se livrou de nenhum deles. Havia livros no escritório, livros na sala de estar, livros no guarda-roupa, livros duas fileiras na grande estante ao pé da escada, livros num dos quartos, livros empilhados até a altura do meu ombro no sótão da caixa d'água, livros de todos os tipos que refletiam cada efêmero estágio dos interesses dos meus pais. Desde pequeno, Lewis achava o nome Clive Staples horroroso e ele decidiu que gostaria de ser chamado de Jax. Então as pessoas ao redor chamavam ele de Jax e aqui no vídeo, às vezes eu vou me referir a ele como Jax, às vezes como Lewis, mas eu estou falando da mesma pessoa. Jax amava brincar com seu irmão Warney de desenhar e naquela época ele já desenhava bichos vestidos. Olha só, o criador das crônicas de Nárnia, quando criança, desenhava bichos vestidos. Lewis e Warney herdaram do pai uma característica de ter apenas uma articulação funcional no polegar. Então ele não conseguia fazer esse movimento aqui e isso trouxe muito sofrimento para aquela criança porque ele tentava construir brinquedos como carrinhos, navios e não conseguia. Então ele se restringia apenas a desenhar, escrever e essa era a diversão. Uma curiosidade sobre o menino Lewis é que ele tinha pavor de insetos. Ele tinha pesadelos, ele tinha medo até mesmo das figuras de insetos. E eu entendo bastante Lewis porque eu tenho pavor, eu tenho fobia de gato e eu sei, ele não vai me fazer nenhum mal. Mas até mesmo desenhado ou fotos, eu sinto muito medo. Um dia, o irmão de Lewis, Warney, trouxe para casa uma tampa de lata de biscoitos coberta por musgos e decorada com galhos e flores. Como se fosse um jardim ou uma maquete de uma floresta. E esse episódio, ele foi tão marcante para Jax que ele descreve aquele momento como o primeiro momento que ele teve contato com a beleza. Foi a partir daquela representação de floresta que ele criou a terra dos bichos mesmo quando ainda era criança. Infelizmente, o seu irmão Warney foi mandado para um colégio interno para estudar e Lewis ficou muito chateado com isso porque ele perdeu o seu melhor amigo naquela época. Ele era ensinado em casa pela mãe, aprendia francês, latim. Lewis era um menino muito introvertido, isolado, praticamente não tinha amigos. Ele encontrava prazer e satisfação em leituras isoladas. Olha só os hábitos desse gênio. C.S. Lewis, quando criança, aprendeu coisas habituais como orar, ir à igreja. Mas ele não se interessava muito por essas coisas religiosas. Ele não se opunha, mas também não tinha muito interesse. Um dia, ele estava chorando em sua cama com dor de dente, dor de cabeça e se sentindo angustiado porque a sua mãe não vinha fazer nada por ele. Mas o que estava acontecendo é que a mãe de Lewis estava enferma. E a partir daquele momento, a rotina da casa mudou completamente. Flora estava com câncer e, infelizmente, logo morreu. Lewis pediu a Deus para curar a sua mãe, mas isso não aconteceu. E quando ela morreu, até mesmo indo para o funeral da mãe, ele orava pedindo para que Deus fizesse um milagre. Mas, infelizmente, isso também não aconteceu. Com a morte da mãe, ele sentiu que toda a felicidade e confiança se foram. O pai não conseguiu lidar com a morte da esposa e, duas semanas depois, acabou enviando Lewis para o mesmo internato que o Orne estudava lá na Inglaterra. Olha só, depois de perder a mãe de uma forma trágica, duas semanas depois, esse garoto foi separado também do pai e foi morar num outro país, num colégio interno. Essa situação foi bem difícil para Lewis. Ele teve um choque cultural porque ele achava a Irlanda linda, amava o lugar que morava e ele não gostou muito do interior da Inglaterra, não gostava do sotaque dos ingleses. Nessa época, tamanha era a revolta que ele comparava o sotaque britânico a vozes de demônios. Esse primeiro internato, Lewis apelidou de a escola do velho. O velho era o senhor, o proprietário e também professor daquele colégio. E o seu principal método de ensino era a vara. Então, foram momentos traumáticos, difíceis. Mas foi justamente neste momento que Lewis até se interessou a voltar a fazer oração, a ler a Bíblia. Só que essas atividades eram sempre cercadas de medo. Nas férias, os momentos com o pai não eram nada agradáveis. Albert Lewis não batia em seus filhos, mas como um bom advogado que dominava a retórica, as repreensões eram quase cenas de tribunais. Então, foi uma fase muito difícil. Lewis tinha pesadelos. Ele acordava à noite e se ele não ouvisse a respiração de Warnie, ele ficava desesperado, entrava em pânico, pensando que o pai havia fugido e também levado o irmão. A relação com o pai foi se desgastando e eles foram se afastando, infelizmente, cada vez mais. Até os 16 anos, Lewis estudou em outros colégios internos e a experiência foi sempre negativa. Ele sofria bullying por não gostar de esportes e ele não gostava de jogos não apenas devido ao seu problema no polegar, mas também por preferir ficar na biblioteca lendo. Ele dizia que ele estava para os jogos assim como um burro está para a harpa. O fato de ler muito e se misturar pouco com garotos da sua idade fez com que C.S. Lewis tivesse um vocabulário, digamos, peculiar para uma criança. E os adultos riam disso e achavam que ele estava se exibindo, falando aquelas palavras rebuscadas. E isso o magoava muito porque ele conta aqui nesse livro que ele usava as únicas palavras que ele conhecia. Foi em um desses colégios internos que Lewis deixou de ver de ser cristão. Na escola preparatória, ele conheceu uma inspetora que era amada por todos e principalmente para esse garotinho que sentia muita falta da mãe. Então essa inspetora se tornou uma espécie de mãe substituta para Lewis. E essa senhora, ela estava imersa no espiritismo. E Lewis acabou também se envolvendo, lendo muitas coisas relacionadas ao assunto. E foi nesse momento que nada mais fazia sentido para ele. As coisas começaram a ser questionáveis. Deus deixou de fazer sentido para C.S. Lewis. Lewis tinha uma visão de mundo completamente pessimista. E esse pessimismo, segundo ele, não surgiu após a morte da mãe. Esse pessimismo já existia. O que ele diz é que provavelmente essa visão pessimista tenha surgido na infância quando ele percebeu o seu problema no polegar. E não por se comparar com outras crianças. E sim porque tudo que ele tentava cortar reto saia torto. Toda linha que ele tentava fazer reta saia torta. Jax foi entrando na adolescência e se apaixonando cada vez mais por livros de mitologia. Ele chega a mencionar que esses livros e as músicas de Wagner estavam se tornando para ele uma espécie de idolatria. E ele estava se tornando um esnobe, um pedante intelectual. Foi nessa época também que Lewis fez a sua primeira grande amizade. Arthur era um vizinho que na infância havia tentado fazer amizade com os Lewis, mas sem sucesso. Ele estava doente agora na adolescência e alguém falou para Lewis que ele ficaria feliz em receber uma visita de alguém da mesma idade. Lewis meio relutante, né? Porque não era seu amigo. Mesmo assim ele foi. E ao chegar na casa de Arthur, Lewis encontrou-o lendo um livro, Mitos dos Noruegueses. E Lewis perguntou-o, você gosta disso? E Arthur respondeu, você também? E assim começou a amizade que durou por toda a vida. É o tipo da coisa, um livro indicando um amigo. Com Arthur, Lewis aprendeu a desfrutar das coisas simples da natureza. A ter a sensibilidade para o simples e também a respeitar o corpo dos livros. Como um bom leitor, Lewis tinha cuidado de não fazer orelhas, de não deixar digitais nos livros. Só que com Arthur, ele aprendeu a ser um apaixonado por livros. A gostar do barulho das páginas, a olhar a diagramação, a contemplar a textura do livro. Ou seja, ser um apaixonado por livros. Como todas as suas experiências em colégios internos foram negativas, Lewis vivia implorando para que o pai o tirasse dessas escolas. E finalmente, Lewis foi enviado para estudar com um professor particular para se preparar então para a universidade. O nome desse professor era Kirk Patrick, um ex-presbiteriano que havia se tornado ateu. Mas antes de ter contato com esse professor, Lewis já havia estabelecido as suas bases ateístas. O que aconteceu é que, como ele mesmo disse, o contato com Kirk Patrick só fez ele ter munição nova. Esse professor era muito inteligente, ele dominava a lógica e ele ensinou isso para Lewis, além de ensinar grego, italiano, alemão. Pelo seu péssimo relacionamento com o pai, Lewis desenvolveu um ódio à interferência, à autoridade. Então ele cultivava um individualismo e um desprezo às leis. Como boleitor, explorando a literatura, Lewis comprou o livro Fantastas, de George MacDonald, um autor cristão, que, segundo Lewis, batizou a sua imaginação. E esse livro não era um livro de ordem teológica, nada disso, era um livro de fantasia. Mas por ser escrito por um autor cristão, ali havia algumas pegadas de princípios cristãos que começaram, então, a fazer uma diferença na mente daquele ateu que se dizia convicto. Assim que foi aprovado na Universidade de Oxford, Lewis foi servir ao exército, ele combateu no final da Primeira Guerra Mundial com apenas 19 anos, ele foi ferido, escreveu para o pai para que fosse visitá-lo, mas o pai não sei porquê, infelizmente, não foi visitar o filho e isso magoou Lewis profundamente. No exército, ele conheceu Padmore, que também era irlandês, e eles juraram que, caso algum deles morressem, o outro cuidaria da família. E foi exatamente isso que aconteceu. Infelizmente, Padmore morreu na guerra e Lewis foi morar com a sua mãe e com a sua irmã e fez daquelas duas a sua própria família. Lewis se tornou professor temporário em Oxford e, nesta época, o seu pai faleceu. Como ele tinha uma relação tão conturbada com o pai, ele não registra nenhum sofrimento relacionado a esse fato. Em Oxford, Lewis conheceu várias pessoas muito inteligentes e um dia ele chegou a relatar no seu diário. Hoje, conheci um grupo de professores em Oxford muito inteligentes e, pasmem, são cristãos. Ou seja, para Lewis era impossível ser cristão e ser inteligente ao mesmo tempo. Dentre essas pessoas inteligentes estava J.R.R. Tolkien, isso mesmo, o autor de Senhor dos Anéis. Se tornou um amigo pessoal de Lewis. Ele era católico e também um gênio. Na verdade, eu acho ele mais gênio do que C.S. Lewis, me desculpa. Os escritores preferidos de Lewis eram cristãos. Ele dizia que não encontrava uma profundidade em livros escritos por outros ateus. Ele gostava muito dos livros escritos por cristãos, mas ele dizia que é uma pena que eles são cristãos. Um ótimo escritor, mas uma pena que é cristão. A literatura e as amizades foram essenciais para que Lewis reconsiderasse a existência de Deus. E é claro que isso não foi de uma hora para outra. Quando Lewis reconsiderou a sua crença em Deus, ele fez isso de forma muito relutante e de forma muito racional. Ele dizia que era algo que ele nem queria aceitar, mas que ele precisava admitir, sim, que existia um Deus. E eu vou ler aqui o relato que ele mesmo fez sobre isso. Aquilo que eu temia tanto pairava afinal sobre mim. Cedi, enfim, no período letivo subsequente à Páscoa de 1929, admitindo que Deus era Deus. E ajoelhei-me e orei, talvez naquela noite, o mais deprimido e relutante converso de toda a Inglaterra. Não percebi, então, o que se revela hoje a coisa mais ofuscante e óbvia, a humildade divina que aceita um converso mesmo em tais circunstâncias. Quando Lewis reconsiderou a sua crença em Deus, ele se tornou um teísta. Ele não se envolveu com nenhuma religião. E foi Tolkien o responsável pelo argumento que trouxe Lewis para o cristianismo. E o argumento foi puramente literário. Tolkien argumentou sobre a semelhança existente entre a mitologia e os evangelhos. E quando eu digo mitologia, mito, eu não estou me referindo a uma mentira, mas sim a uma história contada com um fundamento por trás. Tolkien argumentou sobre a semelhança entre a mitologia e os evangelhos. E que a única diferença entre esses gêneros literários era que em Cristo o mito se fez fato. Ou seja, todas as outras histórias que a humanidade conta para si mesma ou sobre si mesma, nada mais são que ecos da verdadeira história. Ou como disse Alistair MacGraph, fragmentos estilhaçados da verdadeira luz. E depois de algum tempo, claro, acompanhado de um estudo profundo, Lewis reconheceu que Jesus era um Deus pessoal. A partir da sua conversão, a sua imaginação aflorou e ele passou a escrever diversos livros apologéticos. Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz fez tanto sucesso nos Estados Unidos e na Inglaterra que Lewis saiu na capa da revista Time. Um outro livro famoso foi esse aqui, Cristianismo Puro e Simples, que inicialmente foram palestras transmitidas na rádio BBC de Londres durante a Segunda Guerra Mundial e depois transformadas, então, neste livro. Foi depois de sua volta para Deus que ele escreveu também as Crônicas de Nárnia. Vai ter vídeo aqui no canal sobre essas crônicas. Então, aproveite e se inscreva para você acompanhar. Ele fazia muito sucesso popularmente, as pessoas escreviam várias cartas, fazendo perguntas ou elogiando as suas obras, só que na academia ele era muito criticado. Nesta época, ele estava tendo um desgaste emocional muito grande porque a senhora Moury, a mãe daquele amigo que faleceu na guerra, estava convalescendo e dava bastante trabalho. Em 1954, Lewis foi reconhecido pela Universidade de Cambridge como professor titular de língua e literatura renascentista e medieval. Lewis começou a se corresponder com uma senhora chamada Ellen Joy Deidman, uma mulher norte-americana divorciada, ex-ateia, que apaixonou-se por Lewis a partir da leitura dos seus livros. E ela decidiu ir para a Inglaterra para conhecê-lo. Lewis se sentiu atraído por essa senhora pelos seus dotes intelectuais e também pelo seu bom humor. Joy pediu para casar-se com Lewis para que ela pudesse permanecer na Inglaterra porque o seu visto estava vencendo. E Lewis decidiu que ia casar com ela no civil por pura cortesia, bondade, para que ela pudesse permanecer na Inglaterra. Infelizmente, essa escritora adoeceu, ela descobriu que estava com câncer de mama e ao saber disso, Lewis mudou o seu comportamento para com ela. Ele decidiu unir-se verdadeiramente com aquela mulher. Infelizmente, três anos depois, ela morreu deixando Lewis mais uma vez dilacerado pela morte de uma pessoa querida. Foi nesse momento que ele escreveu o livro Anatomia de uma Dor. Você pode conferir os detalhes deste romance sob o olhar de Hollywood através do filme Terra das Sombras, mas eu prefiro ficar com o que Alistair McGrath escreveu e ele diz que Tolkien se referia a esse casamento como o estranhíssimo casamento de Lewis. A saúde dele também não ia nada bem, ele sofreu um infarto, entrou em coma, mas se recuperou. E no dia 22 de novembro de 1963, em uma sexta-feira, após o café da manhã, Lewis e o Orne foram responder algumas cartas, eles brincaram também de resolver algumas palavras cruzadas e almoçaram normalmente. Só que, Lewis se sentia um pouco zonzo e ele foi se deitar. Depois, o Orne ouviu um barulho e foi ver o que era. Quando ele chegou no quarto, encontrou Lewis caído no chão, Lewis foi levado para um hospital e infelizmente faleceu de insuficiência renal aguda, obstrução prostática e degeneração cardíaca. Na mesma hora, morria nos Estados Unidos John Kennedy. Então, a morte de Lewis acabou sendo camuflada devido à repercussão do assassinato do presidente norte-americano. O Orne, que tinha sérios problemas com o alcoolismo, ficou tão triste, tão angustiado com a morte do irmão que afundou ainda mais na bebedeira e se recusou a fazer qualquer anúncio sobre o funeral que ocorreu na presença de apenas cinco amigos, dentre eles, Tolkien. Na lápide, o Orne mandou escrever Os homens devem suportar sua partida deste mundo. A mesma frase que foi escrita no calendário quando a mãe de Lewis faleceu. Alistair faz uma crítica a essa frase e diz que ela é muito negativa, que melhor seria as próprias palavras de C.S. Lewis. E eu vou compartilhar com vocês. Uma semente pacientemente aguardando na terra, esperando surgir como uma flor na hora propícia do jardineiro, subindo no mundo real, o real despertar. Suponho que toda a nossa vida presente, observada lá daquele ponto, parecerá apenas um sonolento sem me despertar. Estamos aqui numa terra de sonhos, mas o canto do galo está chegando. E assim finalizo o vídeo sobre este autor que deixou um grande testemunho e diversas obras que até hoje fazem as pessoas renascerem na fé. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se você conhece algum outro detalhe sobre a vida de Lewis que eu deixei de mencionar aqui e quiser deixar nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri